Na verdade o senhor é uma referência, eu digo para alguns amigos que o senhor é uma lenda viva, principalmente dos pregadores itinerantes no Brasil. Pastor Zão, o senhor sempre foi uma referência como evangelista, principalmente com as cruzadas Cristo Vive. Conte para nós uma das experiências mais marcantes que o senhor teve nessas cruzadas que o senhor fez por todo o Paraná e também Brasil. A minha, vamos dizer, a experiência mais marcante foi logo no início da minha vida. Vocês sabem, a Ingrid não tinha experiência, mesmo porque a gente como evangelista, todas as mulheres que são casadas com o pastor, casaram com o pastor, que pastoria é local. Mas o evangelista tinha que viajar, o famoso pai ausente, agora está, né? Então eu tinha que viajar e a gente não tinha salário, o evangelista não tem salário. Então eu tinha que viajar. Então como é que eu faria o que eu fazia? Eu, por exemplo, Belém me convidava, eu ficava uma semana a mais ali em algumas igrejas. Então elas me davam a oferta da passagem, né? E eu, então, com isso eu conseguia manter as minhas famílias, a alimentação, as roupas. O pastor, então o senhor foi itinerante de trecho também. Tem alguns meninos que estão começando, pastor, eles reclamam que tem que ir para a cidade, ficar mais de três dias, mais de uma semana, às vezes, para atender algumas igrejas, que até aquelas agendas já com oferta gorda, sabe? Hoje em dia até é oferta gorda, mas no meu tempo a oferta era amarga. Eu me lembro, eu não vou dizer o nome de uma cidade aqui de São Paulo, eu pastoreava Rebouças, eu me lembro que uma igreja aqui, eu não vou dizer o nome, no interior de São Paulo, você sabe que São Paulo é rico, né? Aí eu preguei sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Domingo à noite o pastor me colocou, nem deixou eu ir na casa dele, que era onde eu estava hospedado. Me esperou com a veraneio, naquele tempo era veraneio, é, me esperou com a veraneio, com as minhas malas tudo já no porta-mala e da igreja me levou, da porta da igreja me levou para a rodoviária. Eu, chegou na rodoviária, eu fui meio espeloteado, eu falei, pastor, pode abaixar o vidro um pouquinho? Eu saí, dá, 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 dá. O senhor podia me emprestar o dinheiro? Ele não deu nenhuma oferta. Não deu nenhuma oferta. Nenhuma despesa, Duda. Para você, nada. Ainda, eu tinha ido de ônibus, eu lembro até hoje que era cometa. Ô, pastor, um pastor amigo meu, pastor Mário, uma vez me comentou que o senhor ia nas igrejas e levava relógio e trabalhava assim, porque o senhor sempre fez de um caldo uma feijoada, né, pastor? Fez assim do seu jeito, né? Dava um jeitinho. Os relógios foram adquiridos no Paraguai. Eu ia no Paraguai e comprava algumas coisas para vender. Mas o melhor foram as gravatas, porque gravatas, todo pastor, todo crente usa, né? Aquelas coloridas, pastor. É, as gravatas. Só que um dia eu dei de presente para um evangelista, que é um pastor da igreja de Curitiba, não vou dizer quem é, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Ele olhou para mim e disse, a cara dele já não foi muito boa. Ele disse, e ele aí no comentou, no final, tinha uma pessoa de sã consciência. Não pode gostar de uma presente vagabundo desse que você está me dando, né? O pastor... É que eu parei de dar gravata, viu? Pastor, a minha sogra participou muito das cruzadas Cristo Vivo. É verdade. Muitos milagres aconteciam. Dentro de tantos, tem milagres aí que sempre gerou polêmica. E o senhor vai falar um pouquinho sobre esses milagres, que a minha sogra disse que ocorria sempre nas cruzadas, que era o nascimento de dentes de ouro. Eu nunca orei por dentes de ouro, mas eu sabia disso o seguinte. Tem coisas... A parte do homem é a pregação. A parte de Deus é os milagres. Então, eu nunca fiquei preocupado com... Se Deus não opera, o problema é dele. Eu sempre entendi assim. Mas, olha, eu... Depois de tantos anos, né? Eu como vejo a casa da tua sogra... Eu vejo que eu preguei a palavra, mas os milagres... Alguém dirão, mas você não pegou o testemunho? Eu não pegava o testemunho porque eu entendia que os milagres eram de Deus. Então, era ele quem podia fazer o milagre. Como é que eu ia saber se ele fez ou não fez o milagre? Eu só pregava a palavra de Deus, mas eu orava porque a Bíblia diz em Marcos capítulo 16, verso 16, diz por todo mundo, pregar a evangelha, toda aquela... Mas no verso 17, 18 e 19 diz... E estes sinais seguirão aos que crerem. Não é os evangelistas, assembleia de Deus... Aqui diz que isso não é propriedade minha, é de Deus. É de Deus. Aos que crerem. Então, eu procurei pregar a palavra de Deus. E olha, falando agora, pastor Fábio, o que eu vejo de gente que na época não sabia que tinha sido curada. Mas agora, meu Deus do céu, são milhares de pessoas que dão testemunho e que se encontram comigo. Olha, eu estava desviado, eu estava fora. São coisas que me dão muita alegria, sabe? E milagre não se explica, milagre se vive. A irmã Esté está testemunhando aqui, ó. Pronto, pronto, pronto. A irmã Esté está testemunhando aqui, ó. Testemunhando, é assim. Pastor Takayama fez parte da minha infância. Uma vez ele estava conversando com meu pai, daí comprou um sorvete para mim e disse... Sempre que entrar em uma fria, lembre-se de mim. Essa foi boa demais. Eu acredito na minha geração Fui escolhido para mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido para mudar essa nação